Olá, tudo bem? Bom dia! Estou olhando aqui o seu resumo e de princípio, olha só, eu vi aqui embaixo que ela tem, o seu resumo tem 2.437 palavras. Então, o que que acontece? Não é muito comum um resumo ter tantas palavras assim, tá bom? E outra coisa aqui ó, eu vou ler do início para te dar a direção mais completa. Mas o que que eu aconselho aqui ó, primeiramente você vai lá na norma da tua faculdade e veja qual o máximo de palavras que pode ser colocado. Tem uns que são 350 palavras, uns são 500 palavras e não passa muito disso, por isso que eu estou impelindo você a ver essa questão da quantidade de palavras no seu resumo. Aqui de início ó, tá muito extenso, tá bom? Então veja lá no manual da tua faculdade quantas palavras tem que ter no resumo, tá? Porque tem um número certo de palavras para colocar no resumo. Deixa eu te falar uma coisa, antes de terminar a leitura, eu percebo que o resumo que você está fazendo, ele tá com, ele tá muito assim com cara de capítulo, né? Sabe? E o resumo, ele não é assim. Por que não é assim? O resumo já se diz, resumo, tá? Primeiro pela quantidade de palavras, tem que ver na sua faculdade quantas palavras, quantas palavras está se pedindo no resumo, tá? Aí o que que você vai fazer, ó? E também tem uma, tem elementos basilares que precisam ser respeitados no resumo, vamos lá. Temo e objetivo geral de 3 a 5 linhas, tá? Então aqui você vai escrever a temática do seu trabalho, entendeu? E veja sempre essas questões aqui, ó. 3 a 5 linhas, tá? Por que eu digo isso? Para você ver essa questão agora de forma rígida, porque o resumo, exatamente o resumo, tem que ter quantidades de palavras, tá bom? Aí você veja aqui a explicação, tá? Algumas exigem que antes de informar hoje seja feita uma breve introdução ao tema. Então algumas exigem uma breve introdução e outras exigem um objetivo geral, é o que ele tá explicando aqui. Mas aí ou você escreve o objetivo geral ou então você escreve o seu tema, ou uma coisa ou outra, tá bom? Então o que que eu digo para você? Na verdade eu tô vendo aqui, né? Tô vendo aqui um pequeno... Então vamos lá, ó. 3 a 5 linhas. Então respeita essa quantidade aqui para esse bloco. Cada bloco selecionado aqui é um parágrafo apenas. Com 3 a 5 linhas. Fez com 3 a 5 linhas, salve e avança. Aqui, por exemplo, é sempre bom você ler as explicações, ó. Nessas linhas o resumo não tem parágrafos. Então vamos escrever os objetivos específicos separados por vírula e dando ligação entre eles. Então aqui é só para escrever os objetivos específicos. Como começa um objetivo específico? Descrever, parará, pererê. Analisar, pesquisar. Começa sempre com o verbo no infinitivo. Olha aqui, olha o exemplo. Alguns passos foram identificar os impactos, levantar os desafios, ok? Então siga o exemplo, tá? E não é para colocar muitas palavras porque, como eu disse, tem um limite de palavras. Aqui tem 318. Mas só isso aqui, de repente, já está até se aproximando do número total que o resumo tem que ter. Tem uns que são 350, outros que são 500. Metodologia, mesma coisa. Então, sugiro que você vá fazendo e lendo, né? Como que você fez? Fui lendo os artigos, os livros. Então, cada bloco é um parágrafo apenas e seguindo essas instruções e vendo o exemplo. A metodologia foi o como. Como que você fez? Você pesquisou bibliografias, você foi ao local, tá bom? E análise dos dados. Depois que você fez todo o trabalho, você vai fazer esse bloco aqui. Geralmente, se faz o resumo na última parte, na parte final do trabalho, tá bom? Então, esse capítulo chamado resumo, você pode fazer no final. Porque aqui você vai colocar qual o resultado final do seu trabalho e a conclusão do estudo aqui embaixo. Entendeu? Porque é importante fazer, às vezes, o resumo no final e não no início do trabalho. Outra questão aqui a falar contigo é o seguinte, faça uma proposta de pesquisa. Porque a proposta de pesquisa vai te dar o objetivo geral, vai te dar os objetivos específicos, vai te dar a problemática do trabalho, que é o que faz você ser aprovado. Justificativo, tá bom? Então, comece aqui, ó. Comece aqui na justificativa. Só vou te mostrar um exemplo aqui do que que é proposta de pesquisa. Falei justificativa não, é proposta de pesquisa. Aí você vai fazer, responde essas perguntinhas. Depois que você responder, você vai avançando, você vai ter o seu sumário pronto. Depois, vai escolher um problema de pesquisa, somente um. Depois, aqui na parte de elementos, você terá 70% da sua introdução pronta, que é problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, metodologia. Metodologia que você vai escolher. Aí eu vou a campo, não vou a campo, eu vou ler livros, vou ler artigos, vou ler teses, tal, tal, tal. Você vai escolher aqui. E a proposta você vai gerar depois. Se é um TCC, se é um pré-projeto, se é um artigo científico, se é uma tese. Aí você vai gerar com todas as informações já do sumário, já pronto pra você. Problemática também já pronta. É só você pegar daqui da parte de elementos e for vendo e for construindo sua introdução de acordo com as informações que vem aqui, tá bom? Espero ter te ajudado. zz uns ... ... ... ... ... ...